Olá, amigos! Hoje eu gostaria de fazer um conteúdo aqui um pouquinho mais breve, porém, bem importante para registrar aqui a chegada da Transit, agora com câmbio automático ao mercado brasileiro. Com isso, o modelo aqui da Ford torna-se a primeira opção no país com esse porte a oferecer esse tipo de transmissão. Qual é a grande ideia da Ford? É com câmbio automático, em especial para frotistas, pessoas que geralmente destinam essa van ao uso com motoristas profissionais, para padronizar então o uso do veículo e com isso conseguir médias de consumo e também até de manutenção do carro como um todo mais equalizadas aí entre os veículos, né? No caso aqui nós temos uma transmissão de 10 marchas, esse câmbio é da mesma família que integra também a picape grande F-150 e tem uma aplicação aí para uso severo, né? A Ford destaca muito esse ponto para de fato realçar a durabilidade aqui também do sistema, mesmo em um veículo de carga, como é o caso aqui da Transit, né? A caixa automática de 10 três marchas trabalha em conjunto com o moderno propulsor 2.0 turbodiesel que entrega aí 165 cavalos, 40 kgfm de torque. Eu já tive oportunidade de avaliar aqui a Transit na versão furgão com o câmbio automático e de fato a van se saiu muito bem, ela tem um rodar bem confortável, agradável e a transmissão aqui casa muito bem com esse propulsor, né? De fato oferece também para o uso urbano um conforto muito acima aí da versão manual. Ponto positivo aqui também para a Transit automática é o alto nível de tecnologia que ela oferece. Nós temos aqui alguns assistentes de condução, tais como o alerta de colisão com a frenagem autônoma de emergência, o assistente permanência em faixa e até mesmo um auxiliar aqui para a marcha a ré, né? Que evita aí uma eventual colisão traseira. E nós temos aqui também para o uso rodoviário o piloto automático adaptativo, outra conveniência bem interessante aqui do modelo. A transe automática ela será oferecida em três catálogos aqui no Brasil, começando com a opção furgão, aí com 12, pouco mais de 12 metros cúbicos de capacidade volumétrica e capacidade de carga para mais de 1.500 quilos e a Ford também vai oferecer a versão vidrada e opção minibus aí com capacidade para 15 ou 18 passageiros, né? Então nós temos um modelo aqui bem versátil para diferentes aplicações e a grande aposta agora é a questão do uso da transmissão automática, em especial para o segmento de de frotistas para conseguir até otimizar o negócio aí dessas empresas, né? De fato reduzir o custo de manutenção aqui com o veículo em especial também no consumo de combustível. Então um modelo bem interessante que chega agora ao mercado partindo aí da faixa de 275 mil reais na configuração furgão e alcançando até os 360 mil na opção minibus aí para 18 passageiros. Então é isso pessoal, esse é o nosso conteúdo aqui de hoje, espero ter ajudado você a conhecer os detalhes iniciais aqui da trânsito com câmbio automático e a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais! Tchau!